Zé Cardos dá um tapinha ali pro Leandro Brasília, na velocidade, devolveu pelo meio de novo, livre de embarcação, a complementação do Gleidson Almeida. Foi bem pra bola o goleiro Daniel, com tranquilidade, reveja aí ó, ó como chegou fácil o time do CRB, hein? Cruzamento que partiu aqui do setor esquerdo do Leandro Brasília, encontrou fechando pelo meio Gleidson Almeida. E aí, é que não pegou bem, né? Tentou um bate pronto, até foi, mas a bola chegou fraca e facilitou a vida do goleiro Daniel. Vai puxando contra-golpe o Ratinho, Gleidson Almeida distância, ele fez o levantamento do meio, desvio de cabeça do Rivaldo Júnior, foi pra fora ali no fundo, mas passou perto, muito perto, reveja, ó. O levantamento do Ratinho, o Rivaldo Júnior fecha pelo meio, desvia, não foi tão perto assim, mas assustou e o torcedor gostou. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Sobe Zé Cardos, a sobra de longe, perigosa do Olívio, com um desvio no Luan, escanteio pro CRB. Veja aí o Giovanni, tá gesticulando, mas essa sobra, ó, chegou no jeito pro Olívio, teve dividida, o Daniel foi pra confirmar, mas ela saiu, reveja, por mais um ângulo. Aqui caminhamos pra 35 de jogo, hein? Renato Camilo, tocou de longe. A batida pra fora pela linha de fundo, arremessou e muito bem ali o Edson, o Ratinho, perdão, o Gustavo. Ele domina, ele ajeita, puxa pra perna direita, reveja aí, ó, bate forte. Os principais artilheiros até aqui. Olha o Olívio, pro Zé Cardos, um toque de qualidade, Daniel! Daniel, sobrou no meio o levantamento do Leandro Brasília, foi pra fora a linha de fundo, o goleirão Daniel, agora foi decisivo, hein? Ó, o Zé Cardos com toda a sua experiência, tava dando um tapinha pra encobrir, saiu bem o Daniel, depois o Leandro Brasília na sequência. Não tinha outra opção, né? Também teria que tentar por cobertura, mas aí saiu forte demais, foi pra fora, assusta. Neste recomeço de jogo, o CRB lançou ao experiente Wellington Sassi, fez o corte pelo meio. É o corte parcial. Leandro Brasília, levantou, finalizou, Daniel! Põe pra fora a linha de fundo, mais uma vez aparecendo bem o goleiro do Bogi, hein? Você tá revendo aí, ó, a finalização do Zé Cardos e o Daniel, num esforço concentrado. Por mais um ângulo. E aí vem, com perigo, Hernando, lá pela direita, tocou pelo meio, toque contra! Balançou! Balançou! Gol! Do CRB! O lançamento lá no setor direito, Fernando da velocidade, tava buscando a fechada ali pelo meio do Zé Cardos e aí o Renato Camilo, né? Um lance de infelicidade, tentou fazer o corte, tava meio caído e aí desta vez não deu. Reveja, Fernando cruzou no meio, buscou o Zé Cardos. A bola não chegou, porque no meio do caminho, o Renato Camilo botou contra as próprias redes. Vai jogar na grande área, levantou, desviou de cabeça, Júlio César! O desvio do Matheus Ortigosa, reveja, Edson Ratinho, que levantamento, hein, na medida. Ó, subiu com estilo Ortigosa, testou no chão, né? Isso emprega uma dificuldade de defesa enorme. Mas o Júlio César foi bem, botou pra escanteio. O Júlio César!